Infelizmente acabamos perdendo um dos membros para esta grande alcateia de lobos. Eles estão ali devorando agora, na verdade eles estão observando a gente, pensando se vão atacar ou não. Infelizmente também acabamos nos separando, por consequência disso, do grande grupo de cavalos equinos que estávamos. Então a gente está perdido aqui. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí? Eu vou levar este grupinho aqui, essa nossa família, em direção a... Bom, na verdade eu não sei bem aonde eles estão, então a gente vai ter que fazer uma viagem longa aí. Os lobos estão lá devorando o equino, tadinho dele, do nosso membro da família. Estamos todos de cabeça baixa aqui, ó. Mas temos que seguir em frente, vamos lá. Até vou acelerar o passo, vamos. Temos que correr, o resto aqui está vindo, está vindo. Beleza, vamos lá. Vamos seguir essa estradinha, de repente a gente tem uma sorte. A gente veio por aqui, na verdade. Mas eles com certeza devem estar muito longe. Porque os lobos perseguiram a gente por uma distância muito longa. Então, né, com certeza eles devem estar do outro lado dessa ilha aqui. Mas vamos indo, do continente no caso. Espera aí, está faltando alguém. Opa! Ah, não, não acredito. Vamos voltar, vamos voltar. Ó, estou escutando alguns gritos aqui, na verdade é de águia. Aqui, ó. Beleza, não faça isso. Black, venha comigo. Você quer brincar na neve? Não. Está louco se separar assim? Está cheio de lobo por aqui? Vamos descer. Está vindo? Está vindo agora. Ok, beleza. Aí, vocês podem ver que a neve já vai terminar aqui. Dando espaço, no caso, para a floresta. E também para as flores e plantas crescerem. Perfeito. Vamos descendo por aqui. Eu também não posso ficar na estrada. Porque como a gente aqui é um cavalo selvagem. Com certeza os humanos podem tirar proveito disso. E querer capturar a gente. E aprisionar. Que horrível. Aqui é uma estradinha. Para falar a verdade. Então, a gente não pode ficar por aqui. Tá, vamos bem na manhã. Eu vi que tinha uns humanos passando. Tá, vamos por aqui. Bora. Por enquanto, eu vou seguindo a estrada. Mas, claro que eu vou tentar evitar ela depois. Está vindo? Está vendo? Beleza. Estão vindo aqui. Vamos por aqui por cima. Se eu não me engano, a manada pode ter ido para lá. Já que a gente veio daqui. Eu vou ter que meio que refazer os meus passos. Eu acho que é a melhor opção. Para poder encontrar. Conceito de estratégia. Os pequenininhos estão vindo? Estão vindo. Está todo mundo bem. Opa, opa. Tem um ali. Tá, vamos por aqui. Vamos deixar o cara de boa. Ah, essa não. Volta, 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 volta. Um momento, amigo. Tem um humano chegando. Tem um humano chegando. Vamos por aqui. Temos que ir por baixo então, né? Fazer o que? Cuidado aí para não cair e rolar. A gente está quase na beira de um precipício. Tá, aqui. Beleza. Estão vindo ali? Estão vendo. Bora. Caraca, eu dei uma bronca aqui no meu filho. Esse aqui é o meu filho, ó. Infelizmente, a nossa fêmea não está aqui com a gente. Ela se separou. Trágico, trágico. Vamos continuar correndo. Torcer para que a gente consiga achar o nosso bando, a nossa família. E olha o tamanho disso. Essa imensidão gigante. Está todo mundo meio eufórico aqui. Calma, galerinha. Calma. Vamos conseguir encontrar sim. Não podemos perder a nossa esperança. Temos que seguir adiante. Bora. Por aqui. É, tem umas estradinhas aqui. Vamos descer. Aqui, ó. Cuidado aí. Cuida para não descer rolando. Engraçadão você, hein. Realmente, um comediante nada. Aqui. Eu sei que a gente não veio por aqui para falar a verdade. Mas eu vou ter que atravessar se eu quiser chegar do outro lado. Estão ouvindo? Vou ter que fazer o chamamento. Onde estão vocês? Estão vindo ali. Estão vendo. Beleza. Não pode se separar assim, ó. Todo mundo tem que estar junto. Ó, está descendo o outro ali. Só falta o filhotinho agora. Do Black. Está vindo lá, ó. Caraca, toda velocidade. Vou atravessar aqui na água mesmo. Bora. Aí. Opa, a gente vai se afogar aqui um pouco. Aqui, mas não tem problema. Vamos afundar. Vamos atravessar. Eita, nossa. Estou sendo puxado. Não, não. Foi uma boa ideia. Volta, volta. 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 Eita. Ah, não. Péssima ideia. Péssima ideia. Qual tem aqui? Infelizmente, não vai ter como atravessar. Vamos por aqui mesmo. Acho que aqui vai dar. Deixa eu ver. Tá, mas não tem como subir. Tá, eu tive uma ideia. Vamos ter que pegar carona aqui na correnteza. Bora. É assim mesmo. É assim mesmo. Deixa. Vamos pegar caroninha aqui. Bem de boas. Atravessar aqui. Estão vindo? Estão vindo. Todo mundo nadando. Isso. Continuem a nadar. Continuem a nadar. Aí, consegui passar. Aí. Muito bom. Perfeito. O miserável é um gênio. Aí, estão chegando os filhotinhos também. Entenderam como é que é a estratégia de passar pela água. E conseguiram tranquilamente. Boa. Aí. O pessoal cansou. Estou cansadas. Vamos lá. Estão vindo aqui? Estão vendo. Ok. Vamos continuar. Por aqui. Bora. Ai, ai. Estou muito cansado. Cabeça baixa até. Estou no limite. Vamos correr aqui. Estão vindo todos? Estão vindo todos. Muito bom. Vamos continuar a correria. Em breve acharemos o nosso grupo. Tenho fé. Claro que a gente não pode perder as esperanças, né? Como eu já disse. Ih. Pelo que parece, aqui está... Está rolando alguma coisa aqui nessa cidade. Vamos indo. Se tiver que atropelar alguém, a gente atropela. Não tem problema. Legal que eu disse que eu devia evitar todo mundo. É, mas... Toma aí. Opa. Você assustou? Aê. Somos cavalos selvagens. Ih. Sai da frente. Aê. Toma essa. Ih. Ih, rapaz. Testemunha. Ô, louco, velho. Vão querer caçar a gente agora. Tá bom. Chega de brincar com humanos. Vamos embora. Partiu. Ih. Estamos sendo procurados. Ih, rapaz. Corre. Corre, galera. Corre. Corre. Só porque a gente atropelou alguns. Opa. Com licença. Não, qual peixada ali? Tá, vamos seguir adiante e tal. Eu acho que agora a gente não deve estar longe. Eles não devem ter fugido tão longe assim. Não é possível. E olha só o que eu encontrei. Alguns cavalos selvagens aqui. Ei, mas esses aqui não são do nosso grupo, não. São outros. Opa. Será que a gente continua com uma nova família aqui? Não, não podemos porque a minha fêmea não está... Caraca, esse cavalo aqui parece um spirit, velho. Agora que eu tô vendo aqui o corcel indomável. Ó, todo mundo correu. Vamos correr. Vamos lá também. Aê. Estouro da boiada. Bora, bora, bora. Aí, tão vindo tudo. Olha que legal, velho. Isso aí. Caraca, encontramos uma outra família. Mas, claro, a gente não pode ficar com eles. Não podemos. Podem ir embora aí. Ó, tô indo pra lá agora. Nós temos uma família já. E vamos encontrá-los, com certeza. Espero que sim, pelo menos. Tá, vamos descansar aqui. Podem ficar aí, pessoal. Fiquem de boa. Podem se alimentar. À vontade. Cuidado aí. Ô, 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 ô. Calma. Calma. Eita. Calminha aí. Sim, sim, sim. Mas eu repito. É preciso controlar. Eu dei o comando aqui pra eles pastarem e ficarem à vontade. Enquanto isso, eu vou dar uma patrulhada aqui em cima. Na verdade, só vou vir aqui pra ver se tem alguma coisa. Se a gente consegue enxergar. Vamos ver. Tá. Tem um humano ali que acabou de caçar. Ih, rapaz. É, eu tô olhando aqui. Infelizmente, parece que... Tá tendo essa coisa. Tá, o nosso pessoal tá lá ainda. É. Infelizmente, a gente vai ter que continuar procurando. Randomicamente. Porque eles não tão por aqui. Eu achei que eles poderiam ter corrido pra cá, mas... Infelizmente, não. Duas horas depois. Estamos correndo aqui já faz um tempo. Infelizmente, até o tempo já ficou mais sinistro. E... Tamo aqui na procura, né? Na fé. Esperando... Que a gente consiga encontrar... Naquela esperança, no caso... De conseguir achar a nossa família. Espero que sim. Estamos indo aqui. Caraca, velho. Eu tô com medo de vir um tornado. Só falta isso. Tá bem escuro agora. A tempestade... Parece que tá vindo uma tempestade. Na verdade. O pessoal tá vendo ou não tá vendo? Beleza. Caraca. Onde é que eles foram se meter? Sério. Tem uma nova cidade aqui. Uma vilinha, na verdade. Ah, tamo indo. Vamos seguir adiante. E vamos nessa. Finalmente! Conseguimos encontrar aqui a nossa família. Eles estavam até que pertinho aqui. Nossa, maravilha. E nossa, perfeito, velho. Onde você está, Astrid? Cadê você? Aqui, ó. Astrid, minha bela e amada Astrid. Minha lindeza. Nossa, eu tava com saudade. Nosso filho tá aqui, ó. Do nosso ladinho. Tá sem salvo. Tá feliz. Eita, nossa. Tá no amoroso aqui. Isso, Astrid. Isso, isso. Eu também tô feliz. Eu também. Muito bom. Venham comigo. Vamos migrar para outro local aqui. Venham todos. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venham. Aí, tão vindo, tão vindo. Venham. Isso. Venham todos. Nossa, perfeito. Olha só, o pessoal tá vindo. Nossa, que bonito. E é sobre isso que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Olha só, mais um pedaço da nossa família aqui. Perfeito. Nossa, sério. Que alegria. Tá todo mundo feliz aqui. Muito bom. Então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Espero que tenham se divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações. Antes dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.